Em uma sala, com 43 alunos, sublinhar para interpretar, 28 gostam da disciplina de matemática, 13 gostam da disciplina de português. Desses alunos, 5 não gostam nem de matemática e nem de português. Assinale a alternativa que indica quantos gostam de ambas as disciplinas, ou seja, quantos gostam de matemática e português. Não é isso? Legal. Interpretando aqui a questão, essa é uma questão sobre teoria dos conjuntos. É uma questão, melhor dizendo, que envolve a ideia de operações com conjuntos. Legal? E nessa questão, ele está querendo saber a quantidade de pessoas que gostam de ambas as disciplinas. Ou seja, ele quer saber a quantidade de pessoas que gostam de matemática e português ao mesmo tempo. Legal. Primeira etapa, ok. Eu já interpretei a questão. Já tem meio caminho andado aí. Eu já sei qual é o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Marcão, como é que você sabe que a questão é sobre conjuntos? Sempre vem essa dúvida na cabeça. Como é que você sabe? É pelas características. Toda questão de conjuntos tem uma característica. Ela tem algumas, mas uma é bem marcante. A ideia de pesquisa. Toda questão de conjuntos tem essa ideia de pesquisa. ideia de coleta de dados. A ideia de uma entrevista. Olha lá. 28 gostam de matemática. 13 gostam de português. Pô, como é que ele sabe disso? Porque ele fez ali uma pesquisa. Porque ele realizou ali uma coleta de dados. Ele fez ali uma entrevista. Então, toda questão de conjuntos tem algumas características. Só que uma é bem marcante. A ideia de entrevista. A ideia de pesquisa. Legal? Então, eu já sei ali que a questão é de conjuntos. Legal. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, entre em cena a segunda técnica do método. Técnica R. Então, de tanto você revisar essa matéria, de tanto você estudar, de tanto você revisar, você já memorizou o comando. Pô, para resolver essa questão de conjuntos, que ele está querendo ali a interseção, você vai usar o macete. Você vai usar o macete do I2. É isso aí. Não precisa montar o diagrama. O diagrama seria isso aqui. A concorrência vai fazer isso daqui. Vai montar o diagrama e vai equacionar. Vai montar uma equação. Só que você não está nas trevas. Você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai usar o macete do I2. Então, sempre que ele pedir a interseção de dois conjuntos, você não vai equacionar. Você vai montar o macete do I2. Vamos lá. Como é que eu monto o macete do I2? Pega a visão. Macete do I2. Interseção dos dois. Soma tudo e subtrai do total. Repetindo. I2. Soma tudo e subtrai do total. Marcão, que lindo. Vamos lá. Soma tudo. Quando eu falo soma tudo, é você somar os conjuntos. 28 mais 13 mais 5. Soma tudo. Você vai somar a galera da matemática. Você vai somar a galera do português. E a galera que não gosta nem de matemática e nem de português. Então, somando ali essa galera, 28 mais 13 mais 5 vai dar 46. Menos o total. Qual é o total? 43. Então, vai ficar 46 menos 43, que vai dar 3. Então, quantos gostam de ambas? 3. Então, gabarito, letra C. Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse? Que funcionam sempre. Para você gabaritar raciocínio lógico. Na prova do bombeiro do Rio de Janeiro? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico para o CBMR. Já é isso aí, família. Aqui, a vitória é certa. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você decolar. Cara, você vai gabaritar. Se você seguir o método e adquirir o curso, com certeza você vai gabaritar. Por quê? Olha só as armas. Módulo de matemática básica. Olha o que nós oferecemos para você relembrar toda aquela matemática da Tietê Teca. O módulo de matemática, de acordo com o edital. O módulo de raciocínio lógico, de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte, tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho. Toda aula tem um campo para você tirar a sua dúvida. Se parássemos aqui, já seria sensacional. Só que fomos além. Esse curso tem quatro bônus. Se liga. Bônus 1. Você vai levar um e-book de matemática e raciocínio lógico, com 260 questões comentadas. Bônus 2. Um e-book de raciocínio lógico, com 173 questões comentadas. Bônus 3. Cronograma do zero ao gabarito, em apenas oito semanas. Essa é a cereja do bolo. E o bônus 4. Ele é incalculável. Seis meses de acesso. Mais seis meses. Você vai levar um ano, pelo preço de seis meses. Marcão, passa logo a visão. Quanto custa tudo isso? É, aí é quantinho de padaria. Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 26,58. É isso aí. 12 de 26,58. Então, não perca tempo. Já está chegando o dia da prova. Então, faz uma coisa. matricule-se agora mesmo no nosso curso, porque esse valor, cara, é para hoje, né? A gente não sabe amanhã, depois da manhã, como é que vai estar isso daí. Então, compre logo. Vai lá, garanta a sua vaga, tá? Clica aqui, ó. Aqui, ó. Algum lugar aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo, está o link do curso. Marcão, cadê o link? Aqui, ó. Só você olhar aqui embaixo. Algum lugar aqui embaixo tem o link para você comprar o curso. Então, não perca tempo, já comece logo, porque, cara, tempo é sinônimo de aprovação. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, 021-9702-99443. Falar com o Júnior. Legal? Beleza? Se você estiver vendo, né, esse vídeo aqui no Carnaval, a galera está de recesso, mas manda mensagem e quando a galera voltar, a gente vai te responder. Beleza? Então, é isso aí, família. Um forte abraço e vamos juntos rumo à sua aprovação. Te espero lá nas aulas, hein? Valeu!